Olá, CECDista, tudo bem? Vamos iniciar hoje o quarto episódio da série Esmiuçando o TPS, tá? Nessa série a gente tá procurando trabalhar as questões do TPS, mas de uma forma super minuciosa, ou seja, a gente não quer deixar passar nada daquilo que a banca cobrou. Então vai ser a questão 66, eu tô considerando a prova A, que diz assim, a execução da política monetária tem sido influenciada nas últimas décadas por novas visões quanto à política inflacionária e ao controle inflacionário. No que concerne essas novas visões, julgue os itens a seguir. Aqui já chama atenção uma coisa, né, quando a questão fala de novas visões de política inflacionária e de controle inflacionário. Nós sabemos que o nosso edital, ele não especifica essas novas visões, sequer fala muito sobre o tema inflação, simplesmente tem no nosso edital tipos de inflação. Já faz muito tempo que a gente sabe que precisa estudar fundo a inflação, mas as novas visões era algo que muitas vezes não era estudado, em razão de em absoluto não estar claro no edital. Eu, pessoalmente falando, considero esse um item fora, principalmente o item que a gente vai estudar agora, um item realmente fora do edital. Mas, como o TPS é assim mesmo, ele sempre acaba extravasando, a gente vai tentando fechar as lacunas, é o que vamos fazer agora. O primeiro item fala, Lucas Sargent e Wallace, ao proporem um modelo fundamentado em expectativas racionais, que concluía pela ineficácia da política monetária, baseavam-se nas mesmas premissas da visão monetarista de Milton Friedman. Quem fez o curso intensivo de exercícios de 2022, justamente o anterior a essa prova, a gente trabalhou esse item, sim, nos nossos exercícios. A gente vai, inclusive, usar alguns slides daquela aula nessa apresentação de hoje. De todo modo, o trabalho de Lucas, que vocês sabem, é o Nobel de Economia, assim como Milton Friedman, é outro Nobel de Economia, Sargent e Wallace, que são autores super conhecidos da macroeconomia mais moderna, eles não são pedidos no nosso edital. E também não é pedido a questão das expectativas racionais. Então, por conta disso, eu optei por fazer uma apresentação um pouco mais extensa, explicando pra vocês do que se trata, tá? Então, não é só resolver o nosso TPS, é esmiuçar a questão, tá bom? Em resumo, que nós vamos ver, eu não quero que você se perca, que a gente começa a divagar um pouco e não podemos perder o foco. Em resumo, a diferença dos dois é a seguinte. Na percepção de Friedman, os agentes possuem expectativas adaptativas. E, nesse sentido, o choque de política monetária traz algum efeito na economia real no curto prazo. Pra quem já estudou o monetarismo de Friedman, sabe que ele considera que, no curto prazo, a política monetária pode, sim, influenciar em variáveis reais. E, nesse ponto, ele já está indo além daquilo que, simplesmente, a economia clássica falava, tá? Entretanto, pra Lucas, que a gente vai focar no Lucas, principalmente, embora o trabalho de Lucas, Wallace e Sargent vão no mesmo sentido, não vamos a que esmiuçar, eles têm um monte de trabalhos bem densos, né, na economia. Então, para Lucas, um choque de política monetária não teria nenhum efeito, mesmo no curto prazo, sobre a economia real, devido ao fato de que os agentes antecipam, né, este choque de política monetária porque os agentes possuem expectativas racionais. E é nessa mesma linha que outros trabalhos, como desses autores, vão também advogar. Primeiro, quando é que começa esse debate, essas novas teorias da inflação? Começam, principalmente, nos anos 70, quando nos deparamos com o fenômeno da estagflação, que seria a inflação junto com a recessão, tá? A gente vai passar por muitos choques importantes nos anos 60, nós vamos ter uma inflação de custos, que é por causa do aumento do preço de petróleo, e vamos experimentar, vários países no mundo vão experimentar a recessão, tá? Então, considerando essa combinação de altas taxas de inflação e altas taxas de desemprego, então, aquelas proposições keynesianas foram colocadas em xeque. Porque o que dizia Keynes? Que você poderia usar, principalmente, políticas fiscais, mas também monetárias, ele foca na fiscal, mas também monetária, para promover o emprego, tá? E isso vai acontecer, se eu posso promover o emprego, isso significa que a demanda agregada não está sendo tão pressionada, e, portanto, isso não causaria inflação. Vai causar inflação quando a gente tem uma economia já com uma taxa próxima do plano emprego. Como a gente sabe, para Keynes, o plano emprego é uma situação extrema, é uma situação limite, tá? Ele até admite o plano emprego, mas, assim, não é o normal da economia. O normal da economia é o equilíbrio com o desemprego. Então, aqui você começa a questionar o Keynes, tá? Mas a gente não precisa ir tão longe questionando apenas Keynes. Na verdade, a gente vai ver uma sequência de trabalhos que vão remontar, né, montar e remontar como que o fenômeno inflacionário deveria ser compreendido. Então, esse contexto dos anos 70 era favorável à emergência e a aceitação do ressurgimento das concepções neoclássicas. Ou seja, aquela ideia da teoria quantitativa da moeda e também, e principalmente aqui, da curva de Phillips. A primeira curva de Phillips, ela fazia uma relação, um trade-off, entre a inflação e o desemprego, tá? Essa seria, digamos, a segunda original. A primeira original ainda falava de salários nominais. Mas, em seguida, já foi feita essa relação entre inflação e desemprego, tá? E o Friedman, né, e outros autores, eles vão revisar essa nova curva, tá? E nós vamos ter uma versão Friedman-Felps da curva de Phillips. Friedman nega a existência de um trade-off entre as taxas de desemprego e de inflação no longo prazo. Ele fala, não, no longo prazo não se observa o que essa curva de Phillips original está falando. A correlação entre taxa de desemprego e o desvio da taxa de inflação em relação ao seu nível esperado, que era assim também que se defendia, a diferença entre a inflação real e a inflação esperada, só aconteceria no curto prazo, tá? Então, segundo Friedman, a capacidade da política monetária em alterar uma taxa de desemprego seria muito limitada. Nesse sentido, existe aí um avanço em relação às teorias clássicas originais que diziam que a política monetária apenas, né, graças à dicotomia clássica, apenas seria capaz de movimentar as variáveis nominais da economia. A dicotomia clássica falava o quê? Falava que as variáveis reais, elas têm poder, né, para impactar outras variáveis reais e as variáveis nominais modificam as variáveis nominais. Ou seja, existe uma dicotomia na economia, de forma que mudança nas variáveis nominais não tem nenhum poder, não acontece nada com as variáveis reais, tá? E nesse sentido, a moeda também seria neutra, né? Agora, o Friedman, ele vai falar o seguinte, olha, de fato, né, isso é um fato no longo prazo. No longo prazo, de fato, a moeda, ela continua sendo neutra. Nós não vamos ver variações na economia real, caso aconteça mudança na política monetária. Agora, o Friedman vai dizer que no curto prazo, tá, no curto prazo, a política monetária tem sim uma capacidade de movimentar variáveis reais, no caso a renda. E aqui nós estamos falando também do desemprego, tá? Se eu consigo modificar a renda, eu consigo reduzir o desemprego. Mas apenas no curto prazo, ok? O Friedman, ele assumia as chamadas expectativas adaptativas. E o que seriam essas expectativas? Elas dizem que as pessoas vão corrigir as suas expectativas com base nos erros que elas cometeram no passado. Então, por exemplo, elas têm alguma expectativa da inflação e elas vão corrigindo segundo aquilo que elas vão vendo acontecer, tá? Por exemplo, as pessoas baseariam as suas expectativas em cima da inflação do passado. Então, elas falaram, nossa, mês passado nós tivemos uma inflação de 2%. Então, esse mês a gente vai ter uma inflação de 2%. Aí acontece que nesse mês, tá, tem 3% de inflação. Então, no mês seguinte, eles vão corrigir a sua expectativa, vão dizer, puxa, esse mês vai ter 3% de inflação. Então, eles vão fazendo correções, vão se adaptando às novas realidades econômicas. E isso, para o caso da inflação, geraria uma inflação inercial. A expectativa corrente, né, seria ajustada em relação à feita no passado, dependendo de quão efetiva ela foi. Então, isso significa que os agentes consideram os erros, né, ajustam aqueles erros de acordo com os resultados reais e vão adaptando aquilo que eles esperam. Tá, essas são as expectativas que o Friedman considerava. Agora, vamos ver a hipótese das expectativas racionais. Eu não vou entrar na história, tá, tem uma história não tão longa, na verdade, sobre como que as expectativas racionais, elas entram na macroeconomia, tá. Mas, em seguida, lá pelo meados dos anos 70, então a gente vai ter essa hipótese trazida principalmente por Lucas. E esse autor e outros, como Sargento, Wallace e Tambembarro, estabelecem os fundamentos da escola clássica chamada de moderna, baseada nessas expectativas dos agentes, e também na neutralidade da moeda como elementos de base da política econômica. Ou seja, centralizam essas premissas nas suas análises, tá. Não é nada secundário, é extremamente importante. Essa hipótese afirma que os agentes econômicos formam as suas expectativas sobre o futuro de forma racional. O que significa isso? Significam que eles utilizam de forma eficiente toda a informação que dispõem sobre o estado passado e sobre o estado presente da economia. E já que eles dispõem de informação, eles conseguem antecipar quais serão as medidas que a autoridade monetária, no caso aqui da inflação, vai aplicar, tá, se houver uma perturbação na economia. Ou seja, eles conseguem deduzir, antecipar o que o governo vai fazer, tá. E o que que isso, qual seria a implicação? Significa que elas vão formar expectativas em relação à inflação com base nesse conjunto de informações. E por isso não ocorreriam desvios sistemáticos entre a taxa de inflação que é esperada, a formada pela sua expectativa, e a taxa de inflação que efetivamente acontece. No caso, os agentes acertam, tá. Isso aconteceria porque, se as expectativas são corretas, então, a taxa de desemprego não pode ser reduzida para os seus níveis inferiores ao nível natural, chamada taxa natural de desemprego, tá. Você não tem, você não vai ter essa diferença se refletindo na taxa de desemprego. A economia sem perturbações se manteria nesse patamar da chamada taxa natural de emprego, tá, ou de desemprego. A taxa efetiva só se desviaria aleatoriamente da sua taxa natural. Essa hipótese das expectativas racionais, ela se baseia em três fundamentos, para não repetir a palavra hipóteses. Os agentes não sofrem ilusão monetária, as decisões são tomadas com base em variáveis reais, e quando os agentes apresentam expectativas racionais fortes, elas costumam acertar, tá. As expectativas podem até estar individualmente erradas, mas se nós consideramos a média dos agentes, então, elas vão ser corretas e elas não serão tendenciosas. Então, os agentes vão usar da melhor forma possível aquela informação que ele dispõe, a informação atual, a informação do passado, né, e o modelo de processamento dessa informação é o modelo real, é o modelo de funcionamento real da economia. Pode acontecer erro? Pode, ali, erros individuais, mas se eles acontecerem, eles serão aleatórios, não vai ter uma previsibilidade em relação ao erro, tá, eles serão aleatórios, um erro aqui, um avalio, pode acontecer. A variável prevista pode até ter um valor diferente da variável esperada, se houver um choque de informação. Se houver alguma informação, de repente, o governo muda, tá, você tem, da noite pro dia, alguém teve um pesadelo, e o governo chegou de manhã e resolveu mudar tudo que ele vinha anunciando, ou que ele vinha, mais ou menos, sinalizando. Então, isso pode ter um efeito que ninguém estava esperando, isso sim se admite, certo? Agora, em geral, não é isso que acontece. As autoridades monetárias, principalmente no caso do Brasil, se a gente for aplicar, que nós temos o sistema de metas de inflação, onde as metas são anunciadas antecipadamente, onde existem reuniões, onde você, mais ou menos, prevê o que a autoridade monetária vai fazer. Então, o comportamento sistemático da autoridade monetária não influencia a taxa de desemprego. Isso é chamado de proposição de inefetividade da política econômica, tá? Não precisa desse nome tão bonito aí na prova, mas é bom a gente fazer as associações. Às vezes, o TPS tem uns detalhes. Por outro lado, choques que podem ser antecipados, choques que não sejam surpreendentes, tá? Ou seja, algo que se avisa, olha, no mês que vem, nós vamos fazer uma política assim. Mês que vem, vai começar um novo governo, e esse governo está pretendendo gastar muito, tá? Então, vai ter uma política fiscal expansionista. É um choque antecipado. É um choque onde já se sabe, mais ou menos, o que vai acontecer. E por se saber, não há impacto sobre o produto, só existe impacto sobre a inflação, sobre o nível de preços. Dessa forma, né, pensando agora no pensamento de Lucas e na hipótese das expectativas racionais, o trade-off entre inflação e desemprego seria eliminado no curto prazo e a curva de Philips se tornaria vertical, tá? Somente alterações não antecipadas é que eventualmente poderiam alterar o produto no curto prazo, porque não tem tempo dos agentes se adaptarem, tá? Então, eles não conseguem se adaptar. Nós vamos ver aí o deslocamento da curva de demanda agregada, pensando no caso da política fiscal, né? Nós sabemos que o governo vai gastar muito, tá? Mas se, de repente, o governo não gasta, opa, a gente não estava esperando. Ou ao contrário, não, esse governo não vai gastar muito, mas, de repente, ele vai lá e gasta muito mais do que o previsto. Então, isso vai promover um deslocamento na curva de demanda agregada, tá? Muito bem. Um detalhe é que existem duas versões das expectativas racionais. A chamada versão forte e a chamada versão fraca. Na versão forte, tá? Os agentes sempre acertam as suas expectativas. A gente ignora que existe ilusão monetária. Eles não sofrem, em absoluto, de ilusão monetária. Já na versão simples ou fraca, os agentes não se deixam influenciar pelos erros do passado e não vão ficar incorrendo em erros sistemáticos, porque aqueles erros passados já não influenciam as suas expectativas no presente. Agora, a diferença em relação à versão forte é que na versão fraca os agentes vão confundir mudanças de preço relativo com mudanças no nível geral de preço. Ou seja, às vezes é só acontecer uma mudança de um preço em relação a outro e não de toda a economia, preços de toda a economia, tá? Então, os agentes fazem o melhor uso possível das informações que dispõem, não são influenciados pelos erros do passado, mas trazem essa confusão entre preços relativos e nível geral de preço. Então, vamos voltar para o item, tá? Como que a gente responderia esse item com mais segurança? Lucas Sargent e Wallace se aproporam em um modelo fundamentado de expectativas racionais, exato, que concluía pela ineficácia da política monetária, exato, baseavam-se nas mesmas premissas da visão monetarista de Milton Friedman, não. Porque o Lucas Sargent e Wallace, se eles se baseavam nas expectativas racionais, que seria já suficiente para responder, apenas saber a hipótese das expectativas racionais, e também na neutralidade da moeda, tá? Para eles, as políticas são ineficazes porque são previsíveis, tanto no curto quanto no longo prazo, fazendo com que os agentes se ajustem àquilo que sabem que vão acontecer. Já o Milton Friedman vai adotar a premissa das expectativas adaptativas e lembremos que como monetarista ele considerava que a moeda não era neutra no curto prazo e que no curto prazo as políticas monetárias poderiam ser eficazes, tá? No longo prazo a gente sabe que o Milton Friedman também vai considerar que as políticas monetárias não são eficazes para movimentar produto e nem emprego, tá bom? Então, no longo prazo existe um pouco mais de convergência, mas no curto prazo existe uma diferença importante. E mesmo que eu considere apenas o longo prazo, o que poderia deixar o item mais confuso é importante eu diferenciar a questão das expectativas, tá bom? Muito bem, gente. Então, vocês me usou o único item dessa questão 66. Faremos em breve os novos capítulos desmiuçando o TPS e vamos responder também os outros três itens que são um pouquinho mais fáceis, tá bom? Até a próxima e um grande abraço.